Fala aí galera, aqui é quem tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Dragon Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre Super X-Times Awakened, demorou, mas chegou 3 meses depois, um pouco mais de 3 meses Depois do último que nós tivemos no jogo, lembraram que existe essa ferramenta aí no jogo que eles próprios criaram E tão trazendo aí novamente, a gente tá falando claro do Broly STR, o antigão Broly STR Então a gente tá aqui no Reddit né, pra conferir, e caramba, falam pra vocês que esse Twitter aí offline tá quebrando as pernas Porque eu não tinha visto, eu não sabia que tinha sido anunciado esse Super X-Times Awakened Aí eu vi um comentário, alguma coisa assim no Facebook, por aí, e aí eu fui abrir a página do jogo E não tá né, porque a página ali do Facebook é do Global, e por algum motivo eles não compartilham os detalhes de Super X-Times Awakened No perfil do Global, também é outra coisa que não consigo, não consegue entrar na minha cabeça Mas, é, bom, ia passar batido, ia trazer outro vídeo né, mostrando algum dos cards novos aí que eu peguei né Ou comentando sobre o Bio Broly E, enfim, estamos aqui pelo menos, é, conseguir ver essa informação aí, vamos tratar aqui sobre isso Mas antes disso, vou pedir pra você deixar o like se gostar aqui do vídeo, se inscrever se não for inscrito no canal E também, se quiser e puder, dá uma conferida no Clube de Membros, né, que está ativo aqui no canal Pra você dar aquela força né, se puder ajudar aqui, a gente vai ficar bem agradecido Então, aqui né, a gente tava nessa expectativa do Super X-Times Awakened, do Broly STR Né, e a propósito, ele tá no banner da parte 2, né, no banner do próprio Broly, da parte 2 Então, né, ficou muito desenhado ali que teria o Super X-Times Awakened Mas ainda assim, a gente, né, naquela decisão se teria ou se não teria essa confirmação E bom, está aqui, tá, já vamos conferir aqui os detalhes Ah, nossa, a telinha aqui tá meio ruim Agora se melhorou Então, é, bom, o Super X-Times Awakened só muda a passiva, né, infelizmente A gente pode até abrir o card ali depois pra, pra ver Mas ele é um card de daniária, então, é, leve isso em consideração E bom, ele começa com 2 de Ki, ataque e defesa 200% Mais ataque e defesa 150% ao atacar Ataque e defesa mais 30%, ainda até 150% E reduz o recebido em 10%, ainda até 50% Por cada super ataque realizado Muda um tipo, é, de, de Orb, né, pra Rainbow Quando houver um aliado, plantar Destruction ou Pure Sem atacando naquele turno E mais um de Ki e ataque mais 10% Por, é, aliado Super E mais um de Ki e ataque e defesa mais 20% Por aliado Extreme É, isso por cada Orb e Rainbow obtido Eita, rapaz Caraca, até parei aqui, né, pra, pra analisar um pouco isso Mas é, tipo, se você der 3 Orbs Rainbow pra ele Ele vai dar um suporte de 60% de ataque e defesa Pros aliados Extreme Caramba Nossa, pessoal, tô impressionado aqui, velho Lembrando que isso pode chegar até 100%, tá O máximo que você consegue coletar de Orb Rainbow são 5 Então ele pode dar suporte de 100% De ataque e defesa pros caras Extreme É muito raro, é difícil acontecer É, mas é possível Mas no natural, 3 Orbzinhos Pode ser 3 ou 4 Orbs 60, 80% de suporte Não é brincadeira não, velho Ainda com os cards que ele vai tá aliado, né Com os outros Broly E com a galera Move Bosses Meu amigo Bom, e finaliza com chance do crítico 50% E lança um super ataque adicional Por cada 2 Orbs Rainbow obtido Bom, então se você der 4 Orbs pra ele Ele vai ter 100% do crítico e 2 super ataques adicional É o que eu entendo aqui dessa passiva Rapaz do céu É, aqui a parada é diferente, velho Aqui a conversa é outra Nossa, o cara ficou insano E vai cumprir muito bem o papel dele Porque, é... Card de dano bruto a gente já tem A gente já tem os dois Broly Tech, por exemplo E aqui ele vai dar um apoio fenomenal Tá, porque além de ter um bom valor Né, acima de tudo Vai ter redução de dano Por super ataque realizado Então o investimento aí do adicional Se faz muito importante E, claro, ferrando todo mundo aí Que já tinha investido nele há muito tempo Eu fui até de curiosidade olhar o meu aqui E tá full crítico Tá com 20 de crítico Que não adianta nada Porque ele já tem crítico 50% Então lá vai mais Dragonstone Pra trocar esse investimento Ainda bem que a gente tá no período Que tá podendo trocar as habilidades Por uma Dragonstone, né Cada habilidade Mas, olha Reforça ainda mais aquele papo De que, é... Com Exims Awakened Com Super Exims Awakened Você deveria ter a possibilidade De resetar Ali o investimento do seu card Porque a gente viu isso até agora Com todos os Super Exims Awakened Tá, eu troquei do Goku Super Saiyan 3 Eu troquei do Kid Buu É, troquei do Black também Acho que puxando mais pro adicional Se não me engano Tá, e o... O Gotenks, acho que eu acabei não mexendo O Gotenks ficou igual Mas os demais É, não fazia sentido O investimento que tava antes Então É, tive que trocar E... Porra, é chato, né Um gasto meio besta Que você poderia tá segurando Esses Dragonstones Pra adquirir cards novos, né E... Então Seria muito bom Se houver essa possibilidade aí Né Uma flexibilidade maior De você poder alterar O investimento do seu card Quando ele tem uma mudança drástica Como essa, né Um card que sai do meme total Né Duma época Arcaica do jogo Pro que Ele se transforma agora Olha lá Dá uma ligada Então esse daqui Ele com Aximus Awakened Lá de 2017 Meu Deus O cara de 2015 Ele que é o primeiro Do Dokkan Fest Do jogo E... Bom Um super ataque Ele tem Supreme Damage A todos os inimigos E aumenta o ataque Por 3 turnos Então Até Bacana isso daí Né Com os adicionais Ele vai aumentando O seu ataque Também Que a passiva era isso O ataque e defesa 80% O atacar E show Né Tchau E... Valeu Tá Ele tem apenas 6 links Então é uma outra coisa Que não sei se poderiam fazer Mas seria legal Dar mais um link Para esses cards O Gotenks O Goku Acho que o Kid Buu tem 7 Mas esses dois Acabam que tem apenas 6 links Agora Esse terceiro aqui também Então Fica com Uma opção a menos Mas A brincadeira Tá aqui Tá Os Broly Tech Linkando muito bem Que mais Aqui o outro Né Esse cara aqui Transformado 4 links Tá vendo Então vai Vai casar muito bem Com Com esse time Que já tá Extremamente Consolidado Aí no jogo Né Então Não tem Não tem erro Velho Mas que cacetada Hein pessoal Puta Esse daqui Era o card Que realmente Precisava E finalmente Um movimento Desse para um card Extreme Né Porque pô É um card Com redução de dano recebido Com Orbit Changer E também Suporte Então É difícil A gente ver isso Nos cards Extreme Né Nos cards Super Tem várias opções Desse tipo Mas Aqui não é Tão comum O Kid Buu Pelo mais ou menos Fazer isso Também Mas Caramba Esse cara aqui Vai Bater certinho Ali no time Tá Ainda mais Com as porterezas Aqui que a gente falou E pô Tô louco aqui Pra pegar as coins E poder puxar E poder puxar Esse maluco Aí fechar O time Mais brabo Do jogo Fácil Fácil E aqui a gente tem Uns cálculos Também O bom do Red É isso Que traz as informações Todas aqui Então O cara tá considerando Ele linkado Com o Broly Tech O novo Com 3 Orbs Rainbow E sem o Berserker E aí tem 3 instâncias Aqui A defesa dele No caso Totalmente construída A pasta Toda construída Com o domínio do Broly Int E com o domínio Do Broly AGL Tá Então Sem suporte Ele vem aqui De começo Com 500 mil De defesa Aí no domínio Do Broly Int 600 mil E do Broly AGL Quase 700 mil Então O AGL Acaba Dando mais um Gás Aí pros cards E aí depois Do super ataque 100 mil De defesa Com o domínio 1 milhão E com o domínio Do Broly AGL 1 milhão E 100 Então Muito valor Isso aliado Com a redução De dano recebido Então o cara Se torna realmente Imbatível Aí tem aqui Com suporte 40% E 60% Então Já no super ataque Já passa de 1 milhão Em qualquer uma Das situações E aí com os domínios Passa de 1 milhão E 200 De defesa Realmente Dominante E aqui o ataque Eu entendo aqui Que é o turno 2 Totalmente construído Eu acho que é possível Mas Tá forçando um pouquinho A barra Ele totalmente construído No turno 2 Mas ok E aí a mesma coisa Dos domínios Então sem suporte 23 milhões De valor de ataque No primeiro super ataque E aí 27 E 28 Com os domínios Aí com o adicional 24 milhões 28 e 29 E com 2 Com 2 super ataques adicionais 25 milhões 29 e 30 milhões De valor de ataque Com o domínio Do Broly AGL Rapaz E aqui com o suporte Os valores Olha já 30 milhões Com o domínio Aí vira absurdo O que não é nada difícil Porque com essa brincadeira Do Broly Int E Broly AGL Você pode ter o domínio Ativo durante toda a batalha Porque o do Broly Int Dura por 3 turnos O do outro lado Dura 4 ou 5 turnos Não lembro agora E se você tiver um do amigo Também Você pode estender Mais um pouco Então É um time Uma construção Que você pode ter o domínio Durante todo o confronto E 7 ou 8 turnos No geral Você consegue bater Vários Vários eventos Ainda mais com esses cards Que causam dano absurdo Com os adicionais Com o crítico Caramba Então Sim Você pode ter o domínio Ativo durante todo o confronto Com todos esses cards Aqui do Broly Impressionante A outra coisa Que eu lembrei Aqui agora Ele por ser Dessa leva de cards Antigos Ele tem um Harder Potência Diferente Então Ele ganha mais valores Pelo investimento Dos Orbs Então a gente percebe Aqui por exemplo De vida Ele tem 9.843 No valor base Sem Orbs Com os Orbs Em 100% Ele vai para 16.000 Ele tem 7.000 De aumento No caso da vida Os outros valores Dos outros atributos São valores um pouco quebrados 9.843 16.823 Então Um valor um pouquinho diferente 7.600 Talvez Não Menos que isso Sei lá Um valor bem quebrado E aqui Defesa 4.500 E 10.972 Aqui dá um 6.400 E alguma coisa Também 6.440 Então tem essa vantagem Um impacto Um impacto tão negativo Tá Ele vai Vai ajudar Pra caramba E o Eu tava até pensando Aqui O card tá tão legal Vai dar até um pouquinho De dó De deixar ele de Floater Deixar ele fora da rotação Porque é um cara Porque é um cara que pode Muito bem Ser parte De uma rotação Como o Broly Tech Como os caras Fizeram os cálculos Então você pode Fazer uma rotação Com os dois Sem muito problema Pra dizer a verdade Então É velho O cara ficou Completíssimo Você tá louco Eu gosto de ler os comentários Aqui por exemplo O cara tá falando Do suporte dele Que pode gerar 80% Além disso Com o domínio Do Broly Int E com o suporte Do trio Do Dragon Ball Super É Pode chegar a mais de 100% De suporte É Então Tem esse lance também O outro até comentou aqui Que o Broly Tilailemo Agora Ressurgiu Porque ele É um Orbe Changer Um grande problema Desse trio É que Você não consegue A garantia De puxar aqueles Orbs E com o Broly Aqui mudando Né Os Orbs Tornando mais simples Então Cria mais uma opção Também Pra você utilizar Esse trio Com mais segurança Com mais eficácia Inclusive Transformando em Orbs Rainbow Porque o suporte Do trio Vem Por conta do Orbs Rainbow Beleza Então Também Traz essa ajuda Pra esse card E aqui Esse outro Ele fez uma lista O melhor Melhor dano Broly Melhor tanque Broly Melhor suporte Broly Melhor revive Broly Melhor domínio Broly E melhor card gratuito Broly O Bai ou Broly Tem alguma coisa Que o time Completo de Broly Não faça É velho Tá bem por aí O cara Tá em todas As instâncias Aí do jogo Olha esse time Aqui meus amigos Broly Int Com Broly Tech Com Xtreme's Awaken Broly Int Com Broly Tech O novo E aí Fala da rotação Boy o Broly Esse Broly E o AGL Cê tá louco E outra coisa Também Ele é Extreme STR Então Vem pra resolver Esse problema Do card Extreme STR Que não Não existe A gente Tava nesse dilema Aí Aí veio o Cell Max Pro global Beleza Mas nem todo mundo Tem Ou quase ninguém Tem Sei lá Aí Depois O Extreme's Awake Do Tullis LR Só que ele não é Controllable Power Então Às vezes dificulta Pra você puxar A Active Skill Do Broly Int E agora Esse cara Então pronto Fechou o bond Aí Tá É Arrumadinho Agora Esse time aí Do Move Boss Controllable Power Enfim O que você quiser Chamar Ah Olhando aqui Os comentários O cara corrigiu Porque ele considerou Como imense damage O modificador Do super ataque Você não quer suprimir Mesmo assim É muita coisa Sem suporte 20 milhões 23 24 E aí Com os adicionais Vai aumentando 25 26 Milhões E com suporte 30 milhões É Aqui sofre um pouquinho Pra chegar nos 30 Mas Também pouco importa Porque é um time Que causa tanto dano E o intuito dele Não seria nem esse É só pra Criar um conjunto Ali Então Já tá ótimo O cara desse Bater 20 milhões De bola de ataque Você é louco O fato é que ele vai Potencializar absurdamente Os seus aliados Ali Os companheiros ali Do time Então É isso Fiquei vendo Nos comentários aqui Mó barato Então É isso E fica a dica Se você ainda Tá com a sua Dragon Sonho Vermelha As suas Dragon Sonho Vermelha Eles deram 3 Corra pra pegar esse cara E se você não tem ele Ou se você quiser melhorar Porque A parada aqui Ficou séria Esse maluco É absurdo Eu tenho um comentário Que falou Que é como se ele Tivesse juntado O Kid Buu E o Goku Super Saiyan 3 Ambos Os Super X-Times Awakes Num card só Então Tá aí A definição Desse Desse Broly Que não tava Brincadeira não Tá E diga aí Se você vai ter Que mudar o investimento Eu vou acabar Deixando tudo No Puxar Tirar do crítico Puxar tudo Pra adicionar O restante De evasiva Você pode puxar Tudo pra evasiva O restante Pra adicional Só que aí Eu terei que gastar Mais Dragon Stone Então Eu vou deixar Mais adicional E o restante Ali de evasiva Nível 5 De crítico O padrão Ali dele Pro C-card STR Inclusive Eu não preciso gastar Tanto Dragon Stone Beleza Mas É isso E Olha Tô curioso agora Pra ter esse maluco Aí Ainda mais Podendo Puxar aí O Broly Tech com as coisas Que tá sendo meu desejo Pra terminar essa celebração Fazer esse timezão brabo Aí Aí quero ver Aí não vai ter Inimigo que segure Beleza Então Comente aqui o que você achou Desse Super X-Times Awakened Que a gente tava Orphan já Dessa Dessa função Dessa ferramenta Aí do jogo Como eu falei Desde junho Que foi quando teve Do Black físico E aí passou Julho, agosto Agora setembro Quase acabando E aí lembraram Que existe Nessa possibilidade Aí no game Então Legal velho Ficou Ficou bem representado Aí E não Não teve erro Aqui com esse Broly Impressionante Fechado? Então comente aí Espero também que tenham gostado E se gostarem Não se esqueça de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então Ficando por aqui Falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí